Fez um contrato, sim, eu não sei as causas do contrato, mas tá... Fez um contrato com o dono do terreno. E o Armando cedeu o terreno. Eu vi que ele trouxe as nobres e ele explorava na parte dele, que é dono do terreno. Obrigada, vereador. Então, como o vereador disse, eu tô encerrando também, como eu tenho no evento, a gente se sente, o legislativo, a gente fazendo parte, a gente se sentiu também, eu mesmo me senti com a turma de fora, de Tomalina, que tava agradecendo, parabenizando, porque lá, Tomalina, eles tiraram. Tem um dos mais famosos de Minas Gerais, né, a administração já tirou. E a nossa equipe, a gente tá sendo contas, que tirou, falava, criticava, ontem voltou, e voltou com sucesso, e eu, particularmente, senti orgulho de estar lá, de ver a estrutura, de ver os botoqueiros agradecendo, perguntando que eu tenho um prefeito pra me agradecer, o prefeito não agradeceu. Cadê o secretário? Ninguém sabia, então. Foi um evento muito importante. Eu creio que, nesses dois anos, foi um dos maiores que o prefeito fez acontecer, e vai ficar, eu creio, pra história de Tabaradil, como eu lembro, é famosa, todo mundo sabe, em Minas Gerais, até nacionalmente, com o Roncaro, com a Tauane, com a propulsora das botoqueiras femininas, o Roncaro foi campeão mineiro, brasileiro, do cross-calf, do super-cross, então nós já temos tradução e forma, e nós só resgatamos o que a gente, o pessoal dizia que tinha perdido, mas o primeiro foi adequado, que não combinava uma máxima posição. Ah, e muito obrigado, Presidente, boa noite. Dá uma parte, só pra falar. Só terminar? Passe. Bom, Presidente, só pra dizer, as pessoas foram mais, eu fui lá três vezes, levei gente mais, eu lá do distrito de contrato, então toda hora está mandando, é uma aula, formando a, porque conta gosta, né, deixa aí que é formando e mandando, tá bom, tá bom. Então, pra isso, hoje aí, quando chegou aqui, o resultado. Falava está com o vereador Juvenal. Boa noite, Presidente, em nome do Presidente, com salva a todos, vereador da CAC, em nome da Luciano, todos funcionários, ao público presente, ao público que vem do meio social em cargo, é, 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 é muito bom, hoje, pelo menos, eu estou repassado aqui em dia das comissões, e percebendo a valorização, que a Câmara parece que está se evoluindo mais, a se enxergar, né, hoje aqui, na consideração, eu vou perceber, né, foi 100% elogio a todos os vereadores, né, isso é muito bonito, né, porque, num momento de crise desse, como eu falo, cada prefeitura cortando umas coisas tradicionais, né, e mais importante que eu vi hoje, né, nós atendemos aqui o comercial, né, muito bom, representante importante da cidade, saiu do clima bom, numa volta muito importante para resolver, e também vem aqui hoje, falar de todas as categorias, né, obras, promoldados, né, a faca, né, e quando se falou no esporte, né, cultura, a gente deu para perceber que todos os movimentos estão funcionando, né, essa oportunidade dos evangelhos, esses eventos de vida e cultura, né, isso é muito importante, valorizar todos os segmentos, né, porque a administração é para a doça, né, você vê aí agora, distrito de socorro, né, parece que já vai me curar, claro, esses dias, né, então, o esporte está sendo olhado para os fatos que estão no município, né, a gente espera, nem que todas essas obras que já estamos finalizando, que não vai ter problema, graças a Deus, vai dar para continuar, né, e o mais importante é isso, né, esse lema que foi pegado na janela banha, fazer mais que menos, né, e a gente vê isso hoje, nas prestações de contas, na boca de todo mundo, né, gastou x no, 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 no Madroco, nós hoje gastamos x, gastou x no roteio, hoje gastamos x, né, e aí, na hora, em todos os lados funcionando bem, né, e mais sensatório para nós aqui hoje, nesse clima de harmonia, né, todos os projetos, né, sendo aprovados, sendo discutidos em todos, isso que a gente deseja, vamos dizer, o legislativo bem, o executivo bem, né, e no momento disso aí, e em geral, todas as produtoras vizinhas, se nós compararmos, nós estamos a bem, então isso é motivo de orgulho, né, nós todos, né, tanto o legislativo, como o executivo, porque o que nós temos mais, o que vamos dizer, provando que está por certo, né, que quando a gente é candidato, o candidato da mudança, né, e parece que a mudança está chegando, infelizmente, né, está com a crise no correr, né, mas o nosso municipal está bem, se nós fizermos o nosso estado bem, nós só tínhamos ganhado, né, mas infelizmente, deixa eu desejar a parte do estado alto, né, se o nosso municipal tivesse pegado na época, milhões da barra corna, eu tinha certeza que nós estávamos muito mais felizes, mas graças a Deus vai superar isso, né, após as transições de governo, eu tenho certeza de que as melhores vão ir, e que Deus quiser, no final do nosso mandato, tenho certeza, né, que os dois vão aparecer, muito obrigado a todos. A palavra está para o vereador Eli. No nome da presidente, eu cumprimento a todos os colegas vereadores, cumprimento a todos da plateia, cumprimento os seguidores da Câmara Municipal, que é o público da rede social. Eu não poderia deixar de fazer a minha fala, eu acho que Itamarandiba hoje está de parabéns, nem só o Vinícius, como o Luiz Fernando, mas todos os trabalhadores de banqueira, que acreditou nessa mudança, inclusive nós aqui da Câmara Municipal, que vem lutando para os dias melhores, mesmo adiante da preocupação, que quando a gente faz o elogio, a gente tem que pedir a Deus também, que prepare o dia da manhã, porque a gente está mediante uma crise, bastante pesada, uma crise financeira no nosso país, e é só Deus que possa nos proteger, mas uma coisa eu tenho certeza de dizer para o nosso público, o nosso prefeito, com toda certeza, vai brilhar, vai brilhar diante do público de Itamarandiba, buscando cada vez dias melhores, porque eu quero dizer para todos que eu tenho orgulho também de ver o nosso prefeito brilhar, porque fui uma pessoa que foi primeiro a participar das primeiras reuniões com ele, pedindo ele para ser o candidato a prefeito, e graças a Deus, o cara surpreendeu, nem só a mim, mas todos em Itamarandiba, com a força de luta dele, e eu acredito, companheiros vereadores, que nós todos aqui estamos de parabéns, só de uma crise dessa, nós conseguimos devolver dinheiro, se alguém achar que nós é o rumo e é o que for, mas nós mesmo podemos dar parabéns, para nós mesmos, porque nós estamos defendendo a nossa bandeira de Itamarandiba, defendendo com força, com coragem, com vontade, e brilhando, nós estamos brilhando na passarela, porque com uma crise dessa, se o nosso município está na frente, é porque nós estamos juntos também, e eu quero dizer a todos, que se Deus quiser, nós vamos encerrar todos, aquele que confiar nesse mandato, vai estar brilhando, vai estar brilhando, porque o nosso prefeito vai fazer de tudo, já mostrou o melhor serviço, a gente sabe que essa crise aí, tem que fazer, um agir do lado do outro, a gente perde também, a população de compreensão, que numa transição dessa de governo, a gente está vendo bastante dificuldade aí, são muitos problemas, de chuva, e tudo que vai recurso financeiro, e a gente perde compreensão da população, eu acho que a população também já deu para enxergar, a gente também tem que pedir compreensão, porque às vezes você dá parabéns, hoje, amanhã, deixa que acontecer uma pequena coisa, as pessoas começam a xingar, o cara que aí está dando parabéns, a gente sabe que nós estamos em uma crise financeira, e pedimos a compreensão, mas eu digo a todos com certeza, se o governo federal melhorar, o governo do Estado melhorar, e cumprir o papel deles, com o nosso município, nós vamos permanecer e sair lá fora, de parabéns também, junto com o nosso prefeito, e nós vamos lutar pela retomarativa melhor, eu quero de coração mesmo, dar parabéns a todos, nosso colega vereador, que sempre, sempre acreditou, no pé do trabalho de nosso prefeito, muito obrigado presidente, muito obrigado a todos, que estão na plateia, muito obrigado a todos na rede social, e que tenham todos uma boa noite, e que o nosso prefeito dorme, com esse parabéns maravilhoso, porque é um cara de muita luta, e que faz muito sacrifício, com a gente amarela de Gavéria, obrigado a todos. Quando o vereador fala, o vereador, parabéns pelas suas palavras, quando fala da economia, que é a nossa, quanto câmara, que é a nossa gestão, até esses dois anos, economia, que nós devolvemos para o município, ano passado, que deu para, para comprar um ônibus, para a saúde, que está servindo ao nosso povo, e fazer tratamento fora do domicílio, e também para melhorar, na reforma do mercado, e isso foi um ganho, para a nossa população, e também agora, nós já devolvemos 300 mil, quero dizer a nossa população, o público aqui presente, nós já devolvemos 300 mil para a prefeitura, para ajudar na folha de pagamento, e no final agora, no final deste ano, que a gente vai estar finalizando, agora, nós vamos estar ainda, eu creio que ainda vai ter uma, uma sobra para a gente devolver, nós sabemos, a população já está ciente, inclusive hoje, eu até vi, eu vi alguns comentários, nas redes sociais, sobre a reforma aqui do prédio, mas nosso prédio, é preciso de reforma também, então é necessário fazer reforma, as reformas que foram feitas aqui, é necessário fazer, então foi melhorado aqui o prédio, logo logo nós vamos estar inaugurando já, a nossa nova recepção, eu creio que nós estamos com a data pré, pré-gerdada, ainda não está, confirmar que o dia 17 de dezembro, agora a gente vai estar inaugurando aí, a nova recepção, isso é um ganho também para a nossa comunidade, para a nossa população, e todos estão podendo ver, nós estamos investindo no dinheiro público também, para a melhoria do prédio que é público, o prédio não é meu, nem de vossas excelências, é do povo, então por isso nós também temos que cuidar, e é do povo. Sua palavra aí, presidente, é até por isso mesmo, que eu falei parabéns para todos os vereadores, principalmente para a senhora, mas é o seguinte, o que aconteceu, essa, nós conseguimos devolver dinheiro, e ainda se lembrei, conseguindo ainda com as obras aí, que é muito importante para a nossa Câmara Municipal, muitas vezes o vereador, a população lá, reconhece que foi devolvido o dinheiro, mas eles não sabem que a Câmara está em obra aqui, muitas vezes tem muita gente que não tem esse conhecimento, que existe essa obra aí, para ser inaugurada ali na Câmara, e ainda não, obrigado presidente, presidente, é só uma dúvida aqui, se eu não me engano, acho que a senhora, como presidente, um ano e meio, foi o presidente que mais devolveu, recursos para o município, que foi? entendeu o que a gente sabe da história? Eu, a minha vontade, eu espero que sim, né, vereador Douglas, mas isso é uma, uma ação coletiva, né, de todos os vereadores, então agradeço a todos, por ter economizado aí, claro que foi dentro da minha gestão, né, é um propósito que eu fiz, de estar economizando, e nós conseguimos economizar, graças a Deus, melhorar o prédio da Câmara, isso é um ganho para a população, também quando o vereador, o Juvenal diz, da União, isso é muito importante, né, se o prefeito está indo bem, é um reflexo da Câmara, também, de vossas excelências, de aprovar grandes projetos, mesmo durante esses dois anos, grandes projetos, que deu condição ao nosso prefeito, de executar obras importantes, para o nosso município de desenvolvimento, por isso que a Câmara também, o papel dela é importantíssimo, no desenvolvimento do nosso município, e se o município está indo bem, o prefeito está indo bem, também tem a contribuição, e a colaboração da Câmara Municipal, Quero dizer para os novos colegas vereadores, que na última, sexta-feira que foi, no seminário, seminário de feiras livres, políticas públicas, foi um evento muito grandioso, também importante, no nosso município, teve a presença lá, dos novos colegas vereadores, alguns não puderam estar, mas quem pôde estar lá presente, foi de grande importância, onde a gente foi estar, nós podemos ter discutido, políticas públicas, na área da agricultura familiar, ali onde nós reunimos, mas estava muito bonito, muito importante, a reunião lá, o seminário, mas eu senti, assim, da parte dos organizadores, é uma falta, assim, até de atenção maior com a Câmara Municipal, porque o órgão, a Câmara Municipal, é o terceiro poder do município, né, tem o executivo, e o legislativo, o judiciário, é um poder, e tem que ser respeitado, e lá, eles não, 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 é, não sonou o nome da Câmara, eu achei, assim, que poderia ter, teve essa faga, né, teve essa faga, porque, enquanto representante do legislativo, eu acho que o legislativo tem que ser valorizado, também, nesses eventos. Quero dizer para os novos colegas vereadores, que nós conseguimos, estar enfrentando aqui na Câmara, o, nós estamos com, é, o programa, aí, de fazer digitalização, de toda a documentação na Câmara. O Alisson começou, né, Alisson, já fazer esse trabalho, e logo após a volta da funcionária Alice, eu vou estar começando com ela, para dar continuidade, ou outra funcionária, eu creio que o próximo presidente vai dar continuidade ao trabalho, que eu acho importante a digitalização da documentação dos documentos da Casa, então, já está implantado o sistema, e nós vamos estar, já começando, o Alisson já começou, já, né, Alisson, já fazer esse trabalho. É assim que a gente está bem disponibilizando o outro funcionário, porque também o Alisson agora vai dar a rádio, vai ajudar a assessoria de comunicação, é bem apertado, mas é uma parte necessária. Na parte, presidente, no caso, essa digitação, já está bem contemplada, todas as leis, desde quando elas foram sancionadas? Nós vamos estar começando as atuais, né, vai, vamos ter, o processo de digitalização, é, é anos, né, a perlinha, a gente tem que ser quando está terminando esse ano, tá, mas nós vamos estar iniciando, pelas nossas leis, que nós vamos aprovar agora, e a gente vai, com o tempo, já vai digitalizando, a gente vai estar presente para o passado. Isso, a gente vai começar pelo presente, e vai para o passado, a Devon está atualizando todas, né, mas é por tempo, é, 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 é serviço, por muito tempo. É, é importante começar. E aí vai estar plantado, e vai na continuidade aí, para o restante dos tempos, né, porque aí vai, vai ter uma sobrecarga no início, mas depois vai estar organizando, e já, é, fazendo um trabalho importante, e com certeza, vai na continuidade com o vereador ali, que vai ser o próximo presidente, se Deus quiser. Quero, dizer também para o nosso executivo, ao prefeito, quero pedir a ele, para dar um, um, uma olhada naquela rua ali, Dona Memeka, antiga Dona, Dona Memeka, aquela rua que é acesso ao hospital, e também na antiga ali, onde a Fernanda, é, reside, deveria ter acontecido um acidente lá, um, aconteceu um assalto, de mão armada, feriu uma moça, né, um assaltante, esfaqueou uma moça, lá naquela rua, devido a rua, está muito escura, precisa de dar uma olhada ali, nas luminárias, quero pedir ao prefeito, e as pessoas responsáveis, pelo setor, né, cobrar, da, 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 da empresa, que presta serviço, de rever as luminárias, que estão queimadas, as que estão, que não está perdendo a nossa população, e olhar, porque houve, até, um assalto naquela rua, e aquela rua está muito escura, e o que ela fica, sem dúvida? essa empresa, eu gostaria, que a senhora, até, de marcar, sua reunião, como prefeito, por causa que ela não tem, estrutura, para poder estar atendendo, da maior medida, a gente faz um pedido lá, nem resposta, não, infelizmente, essa empresa, não tem estrutura, para poder, dar manutenção, na iluminação da cidade, muito obrigado. Lá, só nessa região, eu quero deixar de conhecimento, a Vossa Excelência, aconteceu, três assaltos, e lá está muito escuro, e quando o vereador Douglas, fala sobre a empresa, que foi contratada, realmente, a empresa está deixando a desejar, eu quero deixar, isso registrado aqui, quero que registre em ata, para que nós possamos, tomar providência, para que eles, possam atender, porque a prefeitura, está pagando, essa empresa, para assistir, as, a, o nosso, não só as sete, mas também as comunidades, e de sete, e a gente, já vem aí, dificuldade em números. Uma palavrinha, olha, essa empresa, ela não tem competência, o governador Douglas, falou tudo, vamos falar a verdade, ela não tem competência, para ter atendido, então, veja só, na região do contrato, eles deixaram o âmbito, o ano passado, ficou de volta lá, até hoje, não voltou, apagado, para que tudo é louco, para que a rica, para todo canto, rua apagada, e, regranação para eles, parece que é farra, é festa, toda hora que você fala, olha lá, o secretário vai lá, vai lá no WhatsApp, manda o cara lá, agora lá, ou liga, mas, para eles, eles acham que é quase brincadeira, você pede lá, para poder ir lá, atender um poste, que está necessitando, cadeira de rendimento, eu fiz um pedido, porque poste ali, de frente, o sindicato é um lugar, que, quando a luz apaga, a cidade, eu conto os bandidos, já tentou entrar lá, várias vezes, rodando lá, o poste está apagado, tem seis meses, vários pedidos, para essa empresa, isso é empresa, pelo amor de Deus, a gente tem que ser fiel, verdadeiro, para nós mesmos, isso não é empresa não, pelo menos, até hoje, eu não vi responsabilidade, nenhuma, nessa empresa, se eles criarem responsabilidade, se Deus quiser, que eles, podem criar essa responsabilidade, da manhã em diante, e tomar a previdência, conversar, polando, porque o povo está pagando por isso, não é caso de uma brincadeira, eu não queria, mas, quando você se atorou no assunto, pelo amor de Deus, essa empresa, ela precisa de conversar, com o nosso prefeito, que o nosso trabalho, vai, e nós, ficar com uma fiura, dessa, isso para nós, é um desastre, porque a empresa, para mim, não faz o meu tipo, que eu acho, que quando a gente der para a população, você tem que pagar a população, e isso nós somos devedores, porque a gente der para eles, isso, é descontado deles, e aí, o cara não empresta o serviço, pelo amor de Deus, com essa empresa, obrigado, inclusive, eu queria até, eu queria até, eu queria até, deixar para, nós entramos com o requerimento, na próxima sessão, pedir explicação sobre essa empresa, porque nós sabemos, que o nosso prefeito, tem preocupação, portanto, ele, contratou essa empresa, para assistir, a nossa população, e é um direito, adquirido da população, porque a população, paga pela iluminação pública, agora, não é justo, a população pagar, pelo bem, e as ruas, continuar escuras, porque a rua, essa rua, nesse, trajeto, passa lá nessa hora, para vocês verem, ou pode ser lá, para verificar, está escura a rua, no todo, então, aconteceu, um acidente lá, que foi um assalto, a moça, foi ferida, foi roubada, e ainda foi esfaqueada, é grave o que aconteceu, porque, e lá, já tinha tido, outros assaltos, anterior, e não só na rua, do nome emérico, vários pontos da nossa cidade, está escuro, e essa empresa, tem responsabilidade, porque ela ganhou licitação, para assistir, a nossa população, e não é justo, a população pagar, e sem ter o retorno, a palavra está, com o vereador, é, só a Câmara, a gente, fazer o requerimento, e convoca esse cara aqui, que é o responsável, não deve ter essa informação, e também o prefeito, rever, pode rever o contrato, né, se eu tiver, de primo, estima o contrato, com ele, mas a gente até, põe o chaveiro aqui, para saber quem é, esse cara aqui, que são eles, e dar a explicação, para a Câmara, do que, pois é, e nós vamos tomar, providência, a partir, senhor, senhor, senhor presidente, esses casos aí, igual, é fato isolado, nessa rua, o Maradíba, infelizmente, essa, sempre está deixando, atrás da Jabeis, muitas ruas, escuras, lâmpadas, quebradas, faltam muito, muito, um homem, não tem energia nenhuma, e o, senhor presidente, como o vereador Eduardo falou, se a empresa, não está tendo, o suporte necessário, para a cidade, simplesmente, o prefeito, tem condições, de fazer, extinguir o contrato, e fazer, uma nova licitação, né, e no caso aí, cada nós, o vereador, ele chama, ele convocar, ele daqui, da mesma forma, nós podemos convocar, secretário, e, para não saber, qual a forma, tem que ir atendendo, a morandia, se não tem condições, de atender, a morandia, simplesmente, é, extinguir o contrato, e fazer, uma nova licitação, qual a mão, uma empresa, que recebeia, e tem estrutura, do atendente, a morandia, só isso, e nós sabemos, que é um, um bem, que de direito, né, porque, é, o contribuinte, paga, por esse bem, é, paga, desconda, na, na, do consumidor, todo mês, e é caro, e aí, não é assistido, e, a gente, quero voltar, lembrar, nós vamos estar, cobrando, junto ao prefeito municipal, também, a preocupação do nosso prefeito, quanto a isso, então, nós vamos estar, tomando providência, é, enquanto, legisladores, a respeito, esse assunto, quero dizer a todos, né, agradecer, pela, por essa reunião, pelas votações, dessa noite, quero agradecer, ao público presente, estou muito feliz hoje, tem bastante pessoas, na nossa padrinha, quero dizer, a vocês, que participam conosco, aqui, isso é importante, vocês, estar atento, aos direitos de vocês, e também, da, da atuação, de cada vereador, isso é muito importante, né, a presença de vocês aqui, nos alegra ao mundo, é, quem nos dera, que a população, de que o ano antigo, participasse mais, das reuniões, nós já, eu quero dizer, também, para informar, aos novos edis, e também, ao público presente, ao público de casa, que nós estamos aí, com o processo de licitação, já, da rádio, nós vamos estar, implantando a rádio, logo, logo, a rádio legislativa, vai estar, inicial, nós vamos estar licitando, contratando, os serviços, e após, a montagem, tudo, para o próximo mandato, eu creio, que o novo presidente, vai estar, adquirindo os equipamentos, é, e a gente vai poder, também, estar dedicando as reuniões, através da rádio, e vai ter alcance, da população, de camaradinha, isso é muito importante, mas, a importância, da plateia, para nós, é muito importante, plateia, tranquila, ver de perto, nossa, nós conduzimos, a reunião aqui, a fala de cada vereador, os projetos, vão ser provados, os projetos, da implementação, isso é muito importante, continuem nos prestigiando, fico muito feliz, com a presença de vocês, quero agradecer, também, ao público de casa, pela audiência, continuem nos prestigiando, nós criamos, também, né, de estar transmitindo, ao vivo, pela internet, nós aproveitamos o site, contatamos também, ao serviço, aí, do Itamarandiva hoje, sabemos da grande audiência, que tem o Itamarandiva hoje, e que as pessoas, possam nos assistir, né, acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o que, as matérias, estão sendo tramitadas, nessa casa, né, através do site, e também, pelo, o Itamarandiva hoje, eu fico muito feliz, né, quando a gente vê, que o público, está nos assistindo, então, quero agradecer, pela audiência, e agradeço, agradeço a todos os presentes, são os nossos colegas, que, servidor dessa casa, muito obrigada, e quero, agradecer a Deus, mais uma vez, e, agradecer mesmo, pela vida, por tudo que eu tenho feito, em nossas vidas, e quero, dizer, a todos, que, muito obrigada, pela presença, e, encerro a reunião, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.